Sua, por favor. Nana. Como é esse, Cleópatra? Fala você sua. Por quê? Você quer ver a garota suada, Cleópatra? Não, não. Fala você então, amor. Que você sua. Eu sua? Não, fala assim. Você sua. Você sua? Eu também vou ser seu. Como eu te amo, como eu amo tua risada. Te ver feliz pra mim me deixa muito feliz por dentro. Ah, meu amor, você também. Dos pés da cabeça. Então...